Vá lá meu, tu ficar sem gota! Calma, 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 não me queridos, pá! Já te tiram um AVC cedo? Estava aguentado! Calma! Estava aguentado! Estava aguentado! Estava aguentado! Pai, seu Enem! Para estragar a roba e tal surajar! Vou fazer isso! Que resposta! Olha, eu sei! Enem, tive um acidente de carro, estou aqui a arrancar! Não sei, Kaiser! É de apostar! Olha, vai ver quantas é que tens lá! Vim cá, vim cá! Ai, tinha que ser rápido! Tio Enem! Que eu quero ir a minha vida! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fui na par... Ui! Ai! Enem! Tira as calças! Como é que se achava? Ah! Hein! Como é que se achava? Vou tirar as calças! Sim, eu sei! Como é que se achava? Que literal disso? Bamba! Sim! Está lá isto! Ai! Brutalco! Parece o número 007 agora! Ai! Ajuda-me! Ai! 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 Isso tá do meio do jovem! Se tu achaste, é negativo, eu dou-lhe agora, não se preocupe, assim você não tem de vir mais aqui. Mas eu quero vir aqui de caminho, e pague logo depois tudo, ok? Afirmativo, pode ir. Abraço. Peraí, vou só ali. Bom dia senhora agente, você por acaso não viu aqui um médico careca, que ele disse para eu vir aqui à sala? Deixa eu ver onde é que está, qual é que era o nome da sala? Eu por acaso não vi um médico careca. Ele disse assim, vai ao elevador, não sei que, que eu vou estar lá. Então venha comigo, venha comigo. Onde é que é o elevador? Você vir aqui à esquerda agora, a fim do corredor, e a primeira porta à esquerda. Ok, obrigado. Primeira porta à esquerda. Esse é das milhares do Sr. Malva, mas sabia que você era o melhor. Nabata, agora vem aqui, espere um bocadinho. Saiu 2 milhares, Sr. Malva. Cala, acho que não acaba abaixo. Mas é possível que eu tenha vindo aqui para baixo e usado o elevador. Nunca devia dizer que você fosse o elevador. Caralho, Caralho, faz o elevador. Oh, tá lá, tá. Tidado. Oh, camaradas, vocês deixaram mesmo fugir. Eu nem sabia que ele estava... Não, eu vou ser preso. Atenção, eles só sabem que eu estou aqui por um motivo. Atenção, eles só sabem que eu estou aqui por um motivo. Atenção, eles só sabem que eu estou aqui por se souberem... Prontos, não é né? Porque, né? Está nos olhos. Mas aqui não tem os médicos carecas. Aqui não tem os médicos carecas. Aqui não tem os médicos carecas. Tudo o que é para ter um médico para cima é atendido o cabelo. Eu saí a pegar e ouvir. Que é que é isso? Ah, para não cortar o seu cabelo depois não. Que é isto? O que é isto? Quando vocês me forem ao tribunal, o cabelo é como que se doenha. Vocês viram para onde é que foi o Sr. Jalo ou o cabalho sem roupa? Negativo. Capa a capa aí na casa do... Não é nada, ele quer ficar sem minha capa, mano. Minha capa é tudo. Camaradas, sabem onde é que se passou aqui um rapaz sem camisola? Sem roupa, eu já perguntei onde é que ele foi. Aquele era o Sr. Jalo. Dá uma autorização para ir ali dentro, verificar se está. Muito obrigado. Olá. Homem. Se faz para o jeito, não se pode estar a casa bem em paz. Mas que foi esta faça vergonha? Que bota de vergonha? Falta de vergonha. 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 Mas não importa, o que agora comecei, acabo. Vou-se embora. Mas que vai a ser isto? Tens falta de vergonha em paz. Eu não compreendo como é que entram aqui assim à toa. Podia estar aqui meninas nuas. Eu não compreendo como é que entram. Isso era o que eles queriam. Poderia estar aqui a médica Mónica? Tem aqui alguma sala que nós não tenhamos ainda passado para ensino. Lá não, está complicado. Limpar aí uma coisa. Ok, eu vou dar-nos um hospital também. Você já viu o meu gabinete? Então dê 10-27 para o hospital. Dê 10-27 para o hospital. Eu vou mandar uma nova. Tchau, 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 tchau. Vamos ver a cidade e ver alguma coisa. O que se faz a ter agente? Fugiu! 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 Eu fugiu! Fugiu! F***, temos aprendido! Ei! Ei! Espere aí! Espere aí, espere aí! Posso falar contigo rápido? Estou preocupada, diga. Não me consegues dar boletas de aprendido? Ah, eu dou-te, eu dou-te. Ah, achas que eu prefiro ir contigo que uma menina? Ah, e essa carro é uma menina. Obrigado, eu dou-te dinheiro, não te preocupes. Não é preciso. Como é que te chamas? Leonor. Olá, Leonor. És verde e branca porquê? És daquela rua do bairro? Do... Do... Como é que é? Do... Tu sabes? Do fórum, sim. Fórum drive? És de fórum drive? Sim. Uau. O meu sonho era ter fórum drivers. Olha o Leonor. O que é isso? É teu amigo. Mas este gajo... Agora vamos passar para um kit. Vai, vai. Um kit agora. Agora dás-me um kit à minha amiga Leonor. Meteste-me um motor vermelho. Já, dá-lhe um kit. Eu dou, eu dou. Mete na minha conta. Mete na tua conta o quê? Vai-lhe dar um kit ou não vais? Bora, sai do carro. Sai do carro agora! Ah! Não tenho balas! Quê? O quê? É, eu é que não quis parar. Senão eu dava a cabo logo dele. Senão eu dava já a cabo dele. Só que eu não quis parar. Mas pronto. Deixa lá. É um corajoso. É. Para a próxima disparo. Não tenho medo. É. Para a próxima disparo. Não tenho medo. 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 Olha, nada aqui. Trata já do gajo. Era 5,9 que? Não vi. Vai atrás dele. Anda, ainda o apanhámos. Já vem aqui alguém tratar dele. O que é isso? Olha! Não se preocupe! Não se preocupe! Olha! Olha! Não anda aqui em tratar de ele! Morreu aqui um gacho! Deu um alt F4! Deixa que isto vai resolver! Não está aí ninguém para atender report! Não está aí ninguém para atender report! No Fear! Alt F4! Talvez! Talvez! Olha! Vemos a matrícula dele! E está feito! E vemos quem é! E vai férias! A matrícula o carro! Vou chamar aqui um policia! Estupido! Desligou-me! Deixa-me ver! Vou chamar outra policia! Tardades mentais meu! Calma Lendor! Nós tratamos dele! Eu sei que trato! Mas estas merdas estão aqui só para... Eu já estou a fazer! Já chamamos! Tens que vir aqui tu! Olha! Não conta cá ninguém! E as pedido de um staff aqui! Estás com a capa! Mas o que é que tem? Não interessa! Não é para mim! A Débora! Está aí a Débora! Ok! Ok! Já vem aí! Ok! Obrigada! A Débora foi apanhada! A Débora foi apanhada! A sério! Olha Leonor! Hum? Espera aí! Onde é que está uma cabine telefónica? Hum... Não há aqui nenhum! Então! 885! Eu... Tenho uma coisa para te contar! O que? Eu sou uma pessoa... Tipo... Muito amiga de todos! Sabes? E tu... Tipo... Do nada! Podias ser tipo... Má zona! E não me ter dado problema! Mas desce! E eu... Obrigada! Não! Gosto muito de ti! Gosto muito de ti! Por isso eu gosto muito de ti! Quem é? Gosto muito de ti a merda! Estás a ver? Olha! Vê-te quem é este carro! Olha! Abesnaga! Não fui a RP desse gajo e dei o alto F4! Qual este? Sim! Vê-te quem é! Mas pode ser ganhado! Ah! Mas tu acho que consegues ver isso nas logs que andou ao F4! Não! A 593 já não está no gelo! Então vê lá se era esse! Eu não tinha certeza! Não consegui ver porque ele buzzou logo! E agora é o Jackson Fox! O que é que esta matinda? Ainda não fiz nada com este! Fora um drive! Boa vibe! Ah! Leonor! Hum? Quantas lâmpadas é que eu vou ter que comprar? Para te deixar claro que tu és o amor da minha vida! Rodrigo! Não! Era que... era que me lembrou! Estou! Estou! Matilde! Posso fazer uma pergunta? Hum! Quantas lâmpadas é que eu vou ter que comprar? Para te deixar claro que tu és o amor da minha vida! Ai! Espera aí! Já falamos! Já caí! Está bem! Estou aqui numa distensão! Está! Está! Estou aqui no deck! Estás calificando por aqui! Está! É! A minha mãe está a me ser para ligar! Hum! Estou a ver então! Pois! E é! Leonor! Hum? Dás-me o teu número. De que? Do telemóvel. Para depois tipo se eu precisar de mais alguma coisa. Boleia ou algo assim. Ou conhecer melhor-nos. Porque eu também sou um homem de negócios. Alguma coisa precisa. Se dá-te o toque ao mambo. Vou dar o meu. Toma. Oi mona morri. Gravei Leonor que me ajudou. Então. Tanto tempo. Tanto tempo é merda. Isto é dificil meu. É muito isto. Tipo Polinor. Tu namoras? Ainda não. Ainda não. Boa boa boa. Então eu vou te fazer apaixonar por mim. A sério. Tem um charme encantador. Não vale a pena. Não. Não? Porquê? Não. Achas que não consigo? Até um snaga. Encontraste-o. Então. Esse moço era o 723. Epá. Eu não consegui ver. Mas sei que tinha um destes numeros. Ah. Isto é legal muito só por eles. Não. Qual é que foi o meu tio? O gajo chega-me ali. Bate-me contra o carro. Deixa-me vermelho. Eu vou-lhe pedir um quita. Ele ainda goza. É. É. Mas tipo não sabes se o carro é dele. Nunca bem. Fazer nada sem saber se é eu. De certeza. É. É. Eu esqueço-me daqui. Tipo. Para ver os números é diferente. Eu sei que tinha um 5 ou um 2 ou um 3. Onde destes tinha? 5. Era 956. E deu quita às 17h54. Foi às 6 minutos isso? Foi. Até capaz de ter sido ele. Tô. 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 Olha. Eu vou agora para chegar aqui. Vou voltar aqui no San Francisco. Sim sim. Foi o Marcelo. Eu estou tratando de uns assuntos. Conheci uma amiga nova. 956. Leonor. É isso. Às 18h54. É dos Fallen Drive. Eu estava muito mais à vontade. Sim. Todas mentes a Matilde. A Matilde? A dos mecânicos. Está lá ela. Não, não, não. Vou lá de caminho. Não, não. Vou lá de caminho. Não, não. Só para saber por isso. Vou lá. E no game é Rodrigo. É meu voz mecânica. Rodrigo Neves. Tens uma foto dele. Pois olha. Não fizer RP e... Eu estou a falar sério. Não tens uma foto dele. Não tenho. Está bem. Vamos lá Leonor. Vamos lá. Vamos lá. Onde? Eu já o deixei na... Não. Não. Coisa prendida lá atrás. Quem é agora? Docinho? Oh Bambini. Obrigada. Preciso de uma ajuda tua. Quem fala? O Diogo. O teu antigo colega da PSP. Um antigo colega da PSP. Sim. Na cidade outra cidade. Hum. Não sei mais disso. Olha uma coisa. Preciso de pegar uma garota. Tu tens umas dicas. Como é que chama? De onde? Aqui da PSP. De onde? Da PSP. Queido. É tratando de onde. Larga. Larga osca. Ela é minha. Larga osca. Larga osca. Se eu te pego de outro tiro. Larga osca. Já está na zona que eu. Já está na zona que eu. Te pego de outro tiro. Alá, mambo. Não sei se é comenta. Não dá. Mas eu vou. Olha, está. Já achei aqui uma. Pronto. Alá, não tem aprendido. Olá, minha senhora. Tudo bem? Olá, mamatou. Que? Que que me chamaste? Não acha mambo? Meu nome é mambo? Existe alguém assim parecido com eu? Bonito e charmoso? Mamatou. Eu acho que sim. Mas que conversa foi essa? Eita pera, qual é que é o teu nome? Sou Mambo. Não voltas a dizer Mamatou. Mambo? Ai desculpa. Qual foi o meu nome? Confiantes. Confiantes são essas. Mamatou. Meu nome, desculpa. Estás tonta. Olha eu vou te dar o meu número, ok? Ok. Dás o meu tempo para depois tipo conversarmos. Vou te dar o meu então. Já. Já. Mais uma para a coleção. Portanto aqui está o meu cartãozinho. Obrigada. Como é? Chamas? Rafaela Costa. Tens uma voz muito, muito sexual Rafaela. Muito obrigada Mambo. Me diz Rafaela Loira Linda.